Amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e também o canal no youtube paulo roberto maciel Estou passando aqui pela avenida Ângelo Gilberto Aí me lembrei que nesta terça-feira dia 23 hoje nesta terça, 23 ou 22? 19, 20, domingo, 21, 22, né? 22 de maio de 2018 Eu não postei nenhuma imagem, nenhum texto, nenhuma foto Inclusive fui ao bairro São Silvano e as pessoas me perguntaram E aí? Não postou nada? Não sei o quê Quer dizer, se você ficar algumas horas do dia sem postar Algumas pessoas seguidoras, né? Já sentem a falta Isso é bom, é importante porque as pessoas realmente são seguidoras, né? Então, quero mandar um abraço para todos vocês Que sentiram a falta nesta terça-feira Porque... 22 de maio, né? Porque, na verdade, estava resolvendo alguns assuntos pessoais E não tive tempo, né? Tem horas que a gente tem que fazer uma opção Então, eu optei por resolver os assuntos mais urgentes pessoais Aí não pude postar nada, pelo menos na parte da manhã Vamos ver A parte da tarde vai estar tudo legal Falou? Um abraço A paz de Cristo Jesus para você Do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio E também no Youtube, o canal Paulo Roberto Maciel Olha aí, colatina na manhã de terça-feira Olha o carro da perícia Polícia Civil Perícia Um abraço, gente!